Para nós elaborarmos um projeto elétrico de qualidade, a gente precisa entender três grandezas. Quais grandezas são essas? A potência, a voltagem e a corrente que vai alimentar todo o nosso circuito, todo o nosso projeto. Só lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de um curso gratuito, onde temos vários vídeos sobre esse tema. É interessante você fazer um cadastro no link abaixo, na descrição desse vídeo. Ali você vai ter acesso a todos os vídeos dessa série gratuita e também emitir o certificado para bater com horas complementares ou comprovação de estudo aonde você precisar, beleza? Só que antes, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. A gente precisa da potência para saber quanto de carga que aquele circuito, aquele determinado circuito vai suportar. A gente precisa da potência para saber quanto de carga que aquele determinado quadro de energia vai suportar. A gente precisa da voltagem, que é os volts, você já deve ter ouvido essa expressão, para saber qual que é a energia que vai chegar nesses quadros, a energia que vai chegar em cada circuito, a energia que vai chegar em cada equipamento e tendo esses valores, a gente descobre a corrente. A corrente nada mais é que a amperagem. Talvez você também já tenha ouvido falar desse nome. E depois que a gente descobre a corrente, a gente consegue dimensionar a fiação que vai atender aquele ar-condicionado, a gente consegue descobrir a fiação que vai atender aquele chuveiro, a gente consegue determinar o disjuntor que vai proteger aquele circuito do chuveiro, a gente também consegue determinar aquele disjuntor que vai proteger o nosso quadro de energia geral. Por isso que é super importante a gente entender sobre essas três unidades de medidas. Não são somente essas dentro da energia elétrica, tem muitas outras, mas para nós essas três aqui já são o suficiente. Deixa eu abrir o projeto. Ela vai principalmente aqui no quadro. Então, nós temos a tensão em cada um desses circuitos e essa tensão você descobre ligando para a sua concessionária de energia. Você liga e fala o seguinte, olha, qual é a tensão aqui na nossa cidade? Qual é a voltagem aqui na nossa cidade? Eles vão te informar. Visto que no Brasil tem estados que por padrão é 127, tem estados que por padrão é 220 volts essa tensão. Mas tem estados que tem tanto a 127 quanto a 220, depende da região, ok? Também nós precisamos da carga que vai dentro desse circuito. Por exemplo, o circuito iluminação, nós teremos lâmpada de 60, 100, 160, 220, até 460 VA, ok? Descobrindo isso, a gente consegue montar a potência do nosso circuito. Ah, então no circuito 1, que é o circuito de iluminação, nós teremos 1.580 watts. Tendo a potência em watts e tendo a tensão em volts, a gente consegue descobrir a corrente que vai alimentar o nosso projeto, a corrente que vai alimentar o nosso circuito. Tendo a corrente que vai circular nesse circuito, a gente consegue descobrir a fiação que usaremos nesse circuito, bem como o disjuntor que é necessário para proteger esse circuito, tá? Então, aqui eu fiz essa formulazinha no Excel, simples mesmo. Na descrição vai estar disponível o link para você baixar essa formulazinha. E aqui a gente tem uma calculadorazinha, onde eu preciso descobrir a potência, ou quando eu preciso descobrir a tensão, ou quando eu preciso descobrir a corrente. Lembrando que potência, dependendo de onde você vê escrito, dependendo de quem conversar com você, alguns vão dizer que a potência é o W ou o P. Não está errado um ou outro. Você pode chamar a potência de watts, de W, ou de P de potência. A voltagem é a mesma coisa. Tem pessoas que chamam de V, tem pessoas que chamam de U. A corrente é a mesma coisa. Tem pessoas que chamam de A, tem pessoas que chamam de I. Tanto é que aqui, para calcular a potência, é igual a V vezes I, ou seja, o volts vezes a corrente. Assim nós encontramos a potência. Então, por exemplo, Leandro, aqui na minha cidade é 220 volts que chega aqui no meu circuito. A corrente desse circuito, vamos supor que você saiba que esse circuito tem uma corrente de, vamos supor lá, 30 amperes. Ok, 30 amperes. Qual que é a potência? Ah, 6.600 watts. Beleza, não é a mesma coisa? Potência em P é a mesma coisa que W de watts. Ok? Então, a gente usa muito esse quadrinho aqui para descobrir o disjuntor que a gente precisa. Então, a gente usa muito esse quadrinho para descobrir qual potência máxima que eu consigo colocar dentro de um determinado disjuntor. Deixa eu pegar aqui uma foto de um disjuntor. Por exemplo, disjuntor de 40 amperes bifásico. Vamos supor, Leandro, o cliente comprou um disjuntor de 40 amperes bifásico, eu consigo colocar até quantos watts de potência nele. Está vendo? É o disjuntor de 40 bifásico, duas fases, são dois polos aqui em cima. Ok, é fácil. Qual que é a tensão? É 220 volts? Isso. Ah, não, Leandro. Aqui na minha cidade é 127. Ok, muda aqui para 127. Qual que é o disjuntor que o seu cliente tem? É um disjuntor de 40 amperes? É. Então, digito 40. Pronto. Nesse disjuntor, com essa tensão de 127 volts, a gente consegue colocar aqui 5.080 watts. Beleza? Agora, não, Leandro. Aqui é 220 volts na minha cidade. E o disjuntor é de 40 amperes. É esse disjuntor bifásico aqui. Deixa eu pegar a imagem. É esse disjuntor bifásico. Então, quantos watts eu posso colocar nele? Ah, beleza. Vamos ver. 220 volts. Há um disjuntor de 40 amperes de corrente. Nós temos aqui 8.800 watts. Então, provavelmente, esse disjuntor é para alimentar um chuveiro. Esses chuveiros bem fortes, chuveiros bem potentes. Beleza? Esse quadrinho aqui, a gente usa quando a gente precisa descobrir a tensão, a voltagem. Então, vamos supor, eu sei que nesse meu circuito, por exemplo, nesse meu circuito, ele tem, vamos supor aí, 4.000 watts de potência. E eu sei também, eu descobri, o eletricista me falou que a corrente desse circuito é uma corrente de 6 amperes. Isso dá quanto em volts? Ok, vou colocar aqui 6 amperes. Isso dá um total de 666 volts. Beleza? Então, dessa forma, a gente descobre que nesse circuito está circulando uma tensão de 666 volts. Agora, a gente pode usar nesse quadrinho os valores informados no quadrinho acima. Então, vamos supor que eu sei que o meu circuito tem uma potência de 8.800 watts. Então, vou escrever aqui 8.800 watts e uma corrente de 40 amperes. Então, 40 amperes volts, 220 volts. Então, essas fórmulas são para calcular a variável que você está procurando, a variável que está faltando. Agora, vamos supor que você precise descobrir a corrente que vai ter nesse circuito. E, por exemplo, um ar-condicionado. Ah, Leandro, eu descobri. Deixa eu pegar um ar-condicionado aqui. Meu cliente tem um ar-condicionado de 18.000 BTUs. Joia, meu cliente tem um ar-condicionado de 18.000 BTUs. É dessa marca LG, Dual Inverter. É esse ar-condicionado aqui, Leandro. Qual é o disjuntor que eu preciso para atender esse ar-condicionado? Vamos primeiro procurar o quê? A potência, não é isso que eu preciso aqui? Qual é a potência desse ar-condicionado? Geralmente, fica aqui embaixo dentro de especificações. Não é todos os sites que disponibilizam essas informações. Potência, 1.720 watts. Ok, vamos voltar aqui na nossa tabelinha. Potência, 1.720 watts. E volts? Quantos volts é esse ar-condicionado? 220 volts. Ok, 220 volts. Este circuito vai ter uma corrente de 7,82 amperes. É a corrente que vai circular nesse circuito. Então, qualquer disjuntor que você pegar acima de 7,82 amperes vai suportar a carga desse ar-condicionado. Só que é lógico. A gente precisa fazer outras contas também para saber a fiação correta desse circuito aqui. Mas é isso que você precisa entender. Que existe a potência, a voltagem e a corrente. Geralmente, o que está faltando é a corrente. E é a corrente que a gente precisa para determinar a fiação do nosso projeto e o disjuntor. Lembrando que isso daqui a gente dimensionou apenas o disjuntor. A gente precisa mais para frente entender como é que funciona para dimensionar a fiação. Mas, recapitulando, vai estar na descrição do vídeo a opção de você fazer o download dessa planilha. Dessa forma é fácil, fácil você conversar com o cliente, conversar com o pedreiro, conversar com o eletricista. Você consegue fazer essas contas no próprio celular, na obra ali mesmo. Você já consegue falar, aqui você vai usar um disjuntor tal. Aqui você vai usar, aqui você vai ter tanto isso de carga. Então, esse disjuntor atende. Beleza? Então, espero que você tenha entendido. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.